Nesses tempos glaciais, como deu o poeta ao seu Valença, tem uma música aqui de tempos glaciais, um trecho da letra. O que é que o senhor está fazendo na toca? Vem poesia, não vem poeta? Vem poeta, eu estou me rebuscando, como sempre, sempre a gente tem essa busca dentro de si mesmo, para fazer um reflexo para o universo, a partir do que você encontrar, e eu estou nessa busca, estou achando muita coisa linda, revendo muitas coisas, compondo muito, e está sendo uma época de reflexão, uma reflexão que vira quase um espelho cristalino. Eita, é bom demais, é bonito. É isso, é se reinventar dentro do caos, você está dentro do caos, você está na Avenida Paulista na hora do pico, naqueles carros, na parte de casa da toca, realmente. Eu estou fazendo tanta coisa que eu não sei nem, agora, sabe quando eu tenho um problema, que fica uns pedaços para lá, uns pedaços para cá, e eu não junto, o senhor parece que junto. Ainda bem, porque eu sou seu fã, e fico escutando aquelas coisas lindas. O senhor gosta de viajar para o sertão? Gosto, tanto de carro quanto de parada. E na cabeça também, estou com saudade do sertão, minha parte de pai vem de São José do Egito. Aqui, assim, não tinha safoneiro, né? Então tem uma arte linda, vibrando dentro da... Tem uma inquietação de família, né? Isso vem, né? A poesia vem no sangue, não tem jeito. Abraça, abraça a poesia. É, mesmo se você não faz, escute. Tem quem fale, declame, tem quem escuta. Escuta aí. E é poeta também quem sabe escutar. É, é uma poesia. É uma poesia escutar. Trabalhar a paz interior, a alma escutar. Transforma, transmutar a poesia numa coisa linda dentro de você. É uma forma de poesia também. É, é aprender. Sempre, não parar, né? Pois pronto. Cabocla, quando eu morrer Só meu nome continua Como procurando abrigo Na boca de algum amigo Alguma placa de rua Talvez, cabocla, meu nome Talvez, cabocla, meu nome E pressa seja esquecido E tudo quanto eu já fiz Pra tentar ser feliz Alguém liga foi perdido Cabocla, quem sabe Cabocla, quando o meu ser Deixa de ser o que é Quando eu sair nesse universo, quem sabe Nalgum verso meu nome fique de pé Mas caboclo eu nunca quis Nome em rua, uma oração Meus versos de boca em boca Ou uma história no sertão Eu ficarei agradecido Se eu ficar escondido Dentro do teu coração 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 Obrigado.